Mas é sério cara, porque que tu não quer ir no meu aniversário, mano? Sério, para de palhaçada, agora é sério, vira pra cá, fala comigo, é sério Não, cara, vai tomar no cu É sério cara, porra Porra, você vai levar a porra da tua namorada? Sempre que eu tô contigo, tu leva a porra da tua namorada Mas ela é namorada, cara Cara, fica eu, você e ela e tu dando atenção pra ela Cara, eu vou no teu aniversário se tu não levar a filha da puta Mas ela é namorada, cara, você é amigo Cara, eu sou teu amigo há 6 anos e tu conhece essa filha da puta há 2 meses Tu escolhe ela ou eu, tá ligado? Tu que sabe, mas eu não vou se ela estiver lá